Música Olá a todos e sejam muito bem vindos para mais um vídeo aqui no canal Eu hoje trago-vos uma série que já andava a preparar há algum tempo Que se chama Pick a Spot, como vocês devem ter visto no título A minha ideia é mostrar-vos alguns dos sítios que eu mais gosto e onde costumo ir Quando quer tirar fotografias Eu já tinha recebido algumas mensagens no Instagram Principalmente pessoas de fora, quando vêm cá a Lisboa A perguntarem-me os melhores sítios para tirar fotografias ou mesmo para passear Então surgiu-me assim esta ideia que eu acho que é diferente E que também vos pode ajudar bastante Porque podem ficar a conhecer sítios novos Ou mesmo spots em alguns sítios que até são bastante reconhecidos Portanto, eu espero muito que gostem e bora lá passar para o vídeo Música 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 Este é o primeiro sítio que eu vos queria mostrar É o Panorâmico de Monsanto Isto antigamente era um restaurante Mas depois esteve desabitado E um bocado não seguro durante imenso tempo Mas eles agora estiveram a reconstruir, a pôr grátis Até tem um segurança Vocês têm este funcionamento aqui Eu acho que não há forma de virem para aqui Sem ser de carro Mas isto é mesmo muito chiro Tem inenso sítios diferentes para tirarem fotografias E vou vos mostrar Música 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 Nós estamos a gostar imenso deste sítio Porque para além de ter uma vista panorâmica Sobre a cidade de Lisboa inteirinha Vocês têm imensos sítios onde podem tirar fotografias Têm paredes grafitadas de todos os tipos Têm um monte de paisagens A MIS tem três pisos Também têm sítios super versáteis E como podem ver nas filmagens Há imensa variedade de fotografias que podem virar Portanto aconselho imenso a virem cá Música 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 Hoje o dia está super acelerém Como vocês podem ver O que também está a ajudar imenso E não está assim muito, muito vento Mas lá dentre vocês têm zonas até bastante abrigadas Onde? E também podem trocar de roupa se quiserem E se forem como nós Fazemos pequenas sessões E já Eu aconselho mesmo a explorarem Porque isso é que é o engraçado deste sítio Vocês podem perder tipo uma tarde inteira aqui dentro Porque tem imensos sítios para explorar e assim Agora nós estamos aí para o segundo ponto de hoje Que é outro mirador aqui em Monsanto Bastante perto Pronto, já trocámos de roupa É o segundo local de hoje Impostamente O GPS mandou-nos para aqui E é o mirador de Kyle De Amaral Música 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 Vamos dar um sítio um bocadinho longe Temos numa caminhada para aí há 10, 15 minutos Porque nos enganámos no caminho Pronto, acho que temos a chegar Portanto, yay Yay, é aqui Música 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 Bom, já chegámos aqui Isto chama-se mesmo anfiteatro de Kyle de Amaral E basicamente isto tem imensos sítios onde vocês podem sentar e avancar Tem grande vista para a ponte e para a outra margem do rio Portanto, é mesmo muito giro Música 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 Já estivemos aqui a tirar fotografias neste sítio Não tirámos muitas Porque isto não tem assim muitos sítios de frente Acho que vale imensa pena virem aqui na mesma Porque dá para descontrair e estar super chill E é super perto do panorâmico Portanto, não perdem nada em vir aqui E a vista é incrível O caminho é super fácil Quando vocês estão neste parque Que é o que vocês chegam quando metem no GPS É literalmente só andar esta rua toda em frente E vão chegar ao anfiteatro que é o sítio onde nós estávamos Nós é que nos pusemos a inventar e por isso fomos a usar um sítio bem estranho Mas pronto, gostámos imenso Aconselhas a vocês irem vir aqui e tirar fotografias? Aconselho, sim Há-te chegar o meu hotspot? Sim Ok Então, espero muito que tenham gostado deste vídeo E da ideia desta série Não se esqueçam de me deixar aqui em baixo nos comentários O vosso feedback e o que é que acharam Também se quiserem ter-me sugestões de sítios para ir Eu vou ao Porto em Março E espero gravar um episódio desta série Portanto, pessoas do Porto Deixem-me aqui em baixo sítios que gostassem que eu fosse ver E é isso Um grande beijinho e até à próxima E é isso